Gente, sabe aquele exame de sangue que fazemos anualmente aí pra saber se tá tudo bem? Pois é, esse exame pode trazer o diagnóstico de colesterol alto. E aí, o que fazer, hein? A gente vai tirar muitas dúvidas agora com o especialista em clínica médica e cardiologia, o doutor Israel Guilharde, tá conosco aqui ao vivo. Doutor Israel, seja bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Olá, pessoal, bom dia. Marina, Wilker, os telespectadores aqui em casa. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês pra esclarecer essas dúvidas que são muito frequentes. E já adianto que, assim, apesar de ser cardiologista especialista em cardiologia clínica médica, O problema do colesterol que nós vamos abordar aqui hoje é algo que tem que ser discutido com vários especialistas, né? Tanto médicos quanto não médicos, entre eles, eu destaco sempre nutricionista e educador físico. Maravilha! Já começamos com esse alerta, então, né, doutor Israel? Vamos começar, né, explicando pro pessoal de casa. O que é o colesterol? Colesterol é uma doença? De forma alguma. O colesterol em si, ele é um componente do nosso corpo, né? Ele faz parte da formação, por exemplo, da membrana de todas as nossas células. Ele entra na formação dos nossos hormônios. Então, é importante que a gente tenha níveis de colesterol pra gente manter a nossa saúde, né? Manter o nosso corpo. O problema é quando a gente tem alteração no metabolismo desse colesterol. E aí, esse colesterol pode se elevar e se depositar nos vasos. Esse depósito de colesterol nos vasos é que é o problema, né? Que é o que a gente chama de aterosclerose, a doença aterosclerótica. Colesterol em si não é problema. Quando a gente come, a gente tem uns macronutrientes, né? A gente tem carboidrato, proteína e lipídios. No grupo dos lipídios, nós temos o colesterol, né? Que é de origem animal, geralmente. Geralmente não é de origem animal. Então, a gente absorve esse colesterol através da nossa alimentação e também temos a produção no nosso organismo de colesterol. Tanto é que é importante a gente já deixar isso claro, porque quando a gente fala de colesterol, as pessoas sempre ligam a questão da gordura que a gente come. Mas, tem como você ter o colesterol alterado comendo, tendo uma alimentação não tão rica em gordura ruim, entre aspas. Tá certo, doutor. Bom dia para o senhor, bem explicado. Bom dia para o senhor. E eu queria entender melhor. Existem tipos diferentes de colesterol? Se sim, quais são? Sim. Geralmente, quando a gente fala de colesterol, como eu disse, as pessoas sempre lembram de gordura. Gordura, a gente não tem só o colesterol como gordura. A gente tem outros tipos de gordura, né? O colesterol, que é o que a gente dosa, a gente tem principalmente aí para as pessoas se lembrarem, olharem lá no exame, a gente tem, divide o colesterol em densidade. O colesterol, ele se junta a proteínas para ser transportado no sangue. Porque se vocês lembrarem, quando a gente pinga óleo aí na água, ele fica boiando, ele não se mistura. Para se misturar, o colesterol se junta a proteínas. E aí, pela proporção de proteína, colesterol, triglicérides, né? O triacilglicerol, que a gente chama. Isso aí leva a uma densidade diferente desse colesterol. E a gente classifica por isso. Então, a gente tem, classicamente, que a gente sempre aponta para o paciente, é o LDL e o HDL. O H de high e o L de low, né? De baixa, low e alta densidade. O LDL é que é o dito colesterol ruim, entre aspas, né? O vilão. E o HDL é o colesterol denominado bom, que tem um papel bom no nosso organismo. Então, basicamente, para fins, assim, de didática, a gente separaria de forma mais simples, né? Em HDL e LDL. A gente tem outros tipos, mas na prática clínica a gente destaca mais esses dois. A gente ainda tem os triglicérides, que não é colesterol, mas também é um tipo de gordura que também a gente leva muito em consideração ao analisar um exame. Doutor Israel, são os hábitos de vida e os hábitos saudáveis e não saudáveis e que provocam o desequilíbrio em relação ao colesterol? Sim, quando a gente fala de colesterol alto, a gente tem que dividir entre o que é uma alteração do colesterol de origem familiar e o que é a alteração do colesterol por hábitos ruins de vida. Muitas vezes isso se mescla, né? Porque a pessoa, às vezes, tem a genética de colesterol alto, uma hipercolesterolemia familiar, mas ela também tem hábitos de vida ruins. Então, junta uma coisa e outra e aí ele tem dois problemas, digamos assim. Então, na imensa maioria das pessoas, o colesterol alterado está ligado a hábitos ruins, ou seja, principalmente sedentarismo e alimentação inadequada. Inadequada que eu falo é um desequilíbrio entre o que você precisa e o que você realmente está consumindo. Tá certo, doutor. Então, é correto ou não a gente dizer que quanto mais baixo o colesterol, melhor? Quando a gente fala de colesterol ruim, quanto mais baixo, sim, melhor, né? E o HDL já é o contrário. O HDL, que é o colesterol bom, níveis mais altos estão associados a uma maior, digamos assim, né? Nível de saúde cardiovascular. Então, colesterol ruim, mais baixo, melhor. Certo. E esse colesterol ruim, alto, o que ele pode provocar aí na saúde da pessoa? Quais são as consequências, doutor? Por que esse colesterol é dito ruim? Principalmente pela deposição nas artérias. Ele deposita nas artérias, qualquer artéria. Então, a gente tem desde a horta, que é a nossa principal artéria, a carótida, as coronárias, que são as artérias do coração, artérias dos membros inferiores, dos rins. Então, o colesterol é ruim porque ele deposita ali e quando ele deposita ali, ele pode levar... Quando aumenta demais essa deposição, ele estreita a luz do vaso e isso pode levar a dor, a depender de onde é o vaso. Por exemplo, no peito, é a famosa angina. O paciente prolifera ali a placa de gordura, aumenta a placa de gordura, o sangue passa com dificuldade e ele vai ter dor no peito. Além disso, o paciente também pode ter uma oclusão aguda, ou seja, de uma hora pra outra, essa placa de gordura se rompe, juntam ali as plaquetas e isso fecha o vaso de uma vez. Se isso acontece, por exemplo, na carótida, nós temos o famoso AVC, o derrame. Se isso acontece nas coronárias, as artérias do coração, nós temos o infarto. E aí por diante, são várias as opções, digamos assim, de manifestações dessa doença. Tá explicado. O senhor já falou um pouco sobre a prevenção, né? Tá relacionada à alimentação saudável, à prática de exercícios físicos. Mas e o tratamento? Aquelas pessoas que já têm o colesterol ruim alto, como o senhor explicou pra gente. Essas pessoas, elas podem corrigir esse problema apenas mudando a alimentação, mudando os hábitos, ou em alguns casos é necessário medicamento? Quando a alteração é do colesterol e a gente não tem a doença aterosclerose, a deposição, e não é uma hipercolesterolemia familiar, ou seja, não é genético, os hábitos de vida, na maioria das vezes, corrigem. E infelizmente as pessoas hoje estão muito ligadas à medicação. Elas querem a pílula mágica que vai lá e vai limpar a artéria. E não é bem assim, né? Não adianta a gente dar uma medicação, tem a famosa, que a maioria das pessoas conhece, a simvastatina. Não adianta eu dar a simvastatina e a pessoa continuar lá sentada no sofá todo o dia inteiro, sem fazer atividade física, comendo comida de qualidade ruim, não vai adiantar nada. Então tem medicação. Quando é uma doença de origem genética, familiar, essa medicação é praticamente usada em todos os casos. Agora, quando não é genética, quando é de hábitos, o nosso foco tem que ser em hábitos. E é aí que até que eu destaquei. Nutricionista, educador físico. E nas especialidades médicas, é algo tão importante que o cardiologista trata, o endocrinologista, o nutrólogo, o clínico de forma geral. Tamanha a importância e a abrangência desse problema. É, com certeza. Uma equipe multidisciplinar, né? Doutor, só pra gente encerrar, tem muita gente aí que em relação ao colesterol usa alguns medicamentos aí, chamados caseiros, né? Alguns chás, algumas ervas medicinais. Tem algum desse tipo de tratamento que realmente funciona? A pessoa tem que ter cuidado com essas questões? Tem muitos mitos envolvendo esses tratamentos também? Tem muito mito, né? Eu, assim, desconheço algo, não digo que desconheço algo natural, porque natural é a gente ser ativo, né? Pra tratar e prevenir esses problemas. Mas alguma coisa medicinal que seja totalmente eficaz e que resolva e seja seguro, que eu saiba, nós ainda não temos. Se fala de muitas coisas e aquela história, quando a gente tem várias soluções pra um problema só, é porque nenhuma solução realmente é efetiva, né? Tá explicado, então, doutor Israel. Quero agradecer, viu, a sua participação. Acho que é fundamental a gente tratar de assuntos sérios como o colesterol ruim, né? Sabemos que prejudica muito a qualidade de vida e pode, né, ter consequências muito graves. Obrigado pelo seu tempo aqui e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e tenha um bom dia. Obrigadão. Bom dia, tchau, tchau.